Quantos são aí? Não muitos, hein? Quantos são? Quantos são? Sete Por que são sete? Lembra? Ela servia a Deus, ela se afastou Ela servia a Deus, se afastou Aí você voltou aí Você quer que você? É demais Aquilo que está em Lucas não é verdade Aquilo que está na palavra de Deus é verdade Você sai Traz mais sete Vai destruir mais Vai ser pior Vai ser pior do que estava A vida dela está pior Porque eu vou estar Não vai Não vai Estão vendo? Não vai Estão vendo? Não vai fazer isso Mas não vai Não vai Então quer dizer que você colabora para as pessoas Então as pessoas ficam em casa de igreja Colabora de pastor É isso aí É Então quer dizer que dos sete aí você é louco É Mas você não é o chefe Eu quero o chefe Vem o chefe Um, dois, três Vem Mais forte Vai criança Amarrado Que as coisas quebraram Vai Chefe Mais forte Mais forte Não vou falar muito forte Se eu estiver com safadeza Você não sai Mas se Deus é na minha vida Você vai sair Vai sair os sete E todos que estão aí com você Queima Agora Queima Por isso Em nome de Jesus Todos vocês Todos vocês Do maior Ao menor Eu dou uma ordem Agora Em nome de Jesus Sai Levantar ele Meu filho